E começa hoje a terceira etapa do mutirão da limpeza e da saúde na região do Jardim Vectorazo, em Rio Preto. Essa ação será em seis bairros da cidade. O mutirão, que vai até às três horas da tarde, está recolhendo materiais que podem favorecer a proliferação de escorpiões e mosquitos transmissores de doenças. Não serão recolhidos, pessoal, animais mortos, lixo comum, entulhos e galhos, combinado? Em caso de dúvidas, é só ligar na Secretaria de Saúde. O telefone é o 0800-770-5870. Esse atendimento telefônico funciona de segunda a sexta, sempre das sete da manhã até às cinco horas da tarde.